Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Expresso do Amanhã ganhar uma quarta temporada E eu sei que a terceira temporada da série acabou de estrear aqui no Brasil Mas quem me acompanha aqui no canal sabe quando eu tenho uma notícia boa Eu venho correndo falar ela aqui pra vocês E dessa vez a notícia é simplesmente maravilhosa Pois a quarta temporada de Expresso do Amanhã está confirmadíssima Inclusive esse quarto ano da série foi confirmado no ano passado E essa confirmação tão antecipada do quarto ano da série É a prova que o canal original dela lá nos Estados Unidos Que o TNT confia demais no sucesso dessa terceira temporada Que acabou de estrear aqui no nosso país Então é isso, a quarta temporada de Expresso do Amanhã está confirmadíssima E a terceira temporada que acabou de estrear na Netflix Terá 10 episódios e será exibida de forma semanal E você já assistiu a estreia da terceira temporada de Expresso do Amanhã Gostou do Amanhã, gostou do que viu e também ficou feliz em saber que a série terá uma quarta temporada Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama as séries Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robin Rick Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!